Todo mundo tá atrás de dropar a famosa M4-1S Fade, a nova M4 do CS2 que tá fazendo muito sucesso. Todos gastando suas estrelas, tentando pegar esse skin. Eu já gastei 150 estrelas e não veio a M4-1S Fade, mas cheguei perto, consegui a Glock Axia. Porém, algo que eu descobri recentemente é que não tá valendo tanto a pena tentar abrir a M4-1S Fade. O ROE dela não é tão alto se comparado com outras skins muito interessantes que a gente tem no passo de batalha Arsenal. Como, por exemplo, a AWP-CM-1K, uma das skins que as pessoas menos estão dando atenção e menos estão tentando conseguir. E ela tá muito valiosa. E a outra boa escolha é a AKB Monster. Essa daqui também tá valendo uma nota. É a skin mais cara do momento entre todas as skins do Arsenal. E ela, com certeza, vale também a tentativa da gente tentar pegar. Sendo a mais rara das três skins Covert, a AWP-CM-1K em Factory New foi dropada apenas 55 vezes até o momento. Enquanto que a AK já dropou 166 vezes. Mas a comparação dos drops dessas duas skins em Factory New com as M4 Fades Fn é absurda. São mais de 5 mil M4-1S Fade Factory New até o momento. O que fez essa skin acabar descendo um pouco de preço. Ela tá custando cerca de 3 mil reais. Enquanto a Alp e a AK estão, na média, 6 mil reais. Valor real de mercado, fora da Steam. Portanto, hoje eu tô com 200 estrelas. E eu vou gastar elas dividido entre a coleção Overpass e a coleção Graphic. Vou tentar pegar as duas skins Covert, AK e AWP, as mais caras. Se forem dropadas em Factory New, 6 mil reais cada uma delas. E, olha, me desejem sorte. Eu não tive sorte na M4-1S Fade, mas agora tudo pode estar pra mudar. E antes de mais nada, deixa um like nesse vídeo se você tá curtindo essas aberturas aqui no Arsenal. E no próximo vídeo que eu vou soltar amanhã, não perca. Eu vou abrir essas 50 caixas da galeria. E vai ser, sem dúvidas, bem legal. Espero que nessas caixas eu consiga também um drop interessante. Como, possivelmente, a M4-1S Vaporwave. Olha só que belezinha. Essa skin tá muito linda. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então usa as suas skins antigas e troca. E vamos começar, então. Eu tenho 25 chances na AK-47 e 25 chances também na WP. Cara, eu vou começar pela Alp. Eu tô muito, muito, muito apreensivo por esse momento. Se tiver que escolher entre a AK e a Alp, eu acho que eu quero a Alp, cara. Ela é mais rara e ela vai segurar mais o valor ao longo do tempo, na minha opinião. Então vamos lá. Graph Collection, vamos usar as nossas estrelas nela. E, bom, muita gente tava, né, comentando a respeito da melhor forma de gastar essas estrelas pra tentar pegar skins mais caras, itens mais valiosos. E eu tô pra, em breve, soltar um vídeo falando a respeito disso. Mas já vou adiantando que eu acho que a M4-1S Vaporwave não é, possivelmente, a melhor alternativa pra gastar as estrelas nesse momento. Mas continue acompanhando o canal que vocês vão ver em breve a melhor forma de, realmente, cientificamente provado, gastar essas estrelas, né, tentando buscar um lucro ali. Pensando de uma forma matemática. Cara, o que mais que eu queria dropar? Se não for vir a Alp, podia vir pelo menos a Deagle, né? Vai, no mínimo. Vamos lá, cara. 20 chances. 20 chances, cara. Ai, ai. Temos só no começo, mas já me deixa ansioso. A minha ansiedade é, tipo assim, chegar na última estrela e não ter dropado nada decente. Porque dessa vez são 200 de uma vez. Pra quem vai abrindo ali, sem ver, né, tipo, pega cada duas, três, quatro estrelas que ganha, já abre alguma coisa no meio da partida. É uma coisa, né? Mas agora quem guarda 200 estrelas e vai abrir tudo de uma vez, é outra coisa, cara. E se não vem nada, vou falar pra vocês que é bem chato. Mas vamos lá. Vamos continuar. Se esse vídeo bater mil likes, eu volto pra gastar mais 200 estrelas. Já foram metade das nossas tentativas pra pegar a Alp. Eu acabei de dropar a CZ, mas, tipo assim, não vou ficar feliz. Não vou ficar feliz. Que float que ela veio. Só pra, só pra... Yes, Factory New. Beleza. Beleza. Começamos, começamos, cara. Eu tenho ainda poucas chances pra pegar a Alp. Vamos lá. Mais 40 estrelas aqui pra gastar nessa Alp. 10 tentativas, cara. Ai, que raiva. Vamos tentar pelo menos pegar a... Mano, não, não quero skin rosa, não. Vamos pegar a Alp. É a Alp ou nada. Não quero essa Deagle. Não me dá essa Deagle. Quando fosse uma skin mais rara, podia demorar um pouquinho mais a animação, né? Aumentar um pouquinho o suspense ali. Hum, cara. Eu achei que era uma skin bonita. É bonita, é bonita. Só que não deve valer nada. 20 estrelas, 5 chances. Será que vai ser só a K? Bora, galera. Vamos ter fé. Vamos ter fé. Mais 3 tentativas. Vai. Agora. Agora, agora. As duas últimas, tanto faz. Vai, 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 vai. Mano, a penúltima. Pra não ficar apreensível pra última. Ah, de novo essa P2000, cara. Última chance. É agora ou nunca. Será que eu vou tentar novamente pegar essa Alp? Ou vou acabar, sei lá, comprando ela se eu quiser me oferecer. Bora. 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 Agora, Alp CMYK venha agora. Ai, cara. Eu achei que era uma skin boa. Achei que era uma skin boa. Bom, não rolou de pegar a Alp. Então, vamos tentar agora, gastando 100 estrelinhas, dropar essa AK-47 aqui. Que, na realidade, é a skin mais valiosa de todas no momento. Ultrapassou a M4 Ice Fade. Tá na frente da Alp. Essa daqui é a que mais tá compensando se for vender num curto prazo. E ela também tá bem mais rara do que a M4 Ice Fade. Então, bora. 25 tentativas pra pegar a AK. Se não for agora, meus amigos... Ai, ai, ai. Eu vou ter que mudar minha estratégia. Eu não sei o que eu vou fazer com as minhas próximas 200 estrelas se eu não acertar nenhum desses itens covers. Yes! Um item bom, cara. Por favor. Por favor. Itens bonitos, cara. Essa coleção aqui, eu acho que é a coleção que tem os itens mais bonitos. Esse item nem é tão bom, mas ele é lindo. Tomara que seja Factory New. Isso! Essa daqui é uma skin que eu vou usar, cara. Com prazer. Essa diga é muito linda. Tem muita gente comentando que ela é, tipo assim, a skin mais legal dessa coleção. Essa eu vou usar, cara. Com prazer. Bora. Começando tão bem, cara. Começando tão bem. Pode vir também a Alp Rosa. Se for pra vir, uma skin rosa que seja a Alp e não a Zeus. Eu acho que eu gostaria mais de pegar a Alp, mas vamos. Vamos na K. Vamos na K. Tenho muitas chances ainda. Bora torrar essas estrelas aqui e que venham mais. Porque esse passe de batalha aqui tá muito insano, velho. Vou me segurar. Calma, 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 calma. Tem que pedir a skin pro Gaben. Bom, eu queria, sinceramente, ver duas skins boas. Então vamos ver se não vem a Alp agora pra subir a sorte. Será que eu pedi demais, cara? Será que é melhor só pedir a K e poucas? 72 estrelas restantes. Caraca, velho. Vai acabando muito rápido essas estrelas. Ia ser mais fácil se eu tivesse umas mil. Ah, não, velho. Tô chegando na metade. Vai, vai. Agora vamos torcer só pra K. Podia vir essa Zeus. Podia vir a K e a Zeus. Vai. A K e a Zeus, mano. Seguidinha. Seguidinha uma da outra. Tipo, duplinha da sorte. Vem a K, a gente comemora muito. E aí vem a Zeus. Bora. Vai, é isso que eu quero. 200 estrelas é bastante. Não é possível que vai vir uma coisa boa, velho. Outra. Não vou nem comemorar. Essa digo não é tão cara. Ela só é bonita. Ai, meu Deus. Ela só vai vir essa digo, mano. Sério, velho. Eu não tô acreditando nisso, cara. Essa daqui nem veio Factory New. Eu acho que o lado ruim é que não é instantâneo. Você não pode comprar as estrelas instantâneamente, né? Você tem que comprar os passes, completar eles. E daí você pode gastar as estrelas que você conquistou. Então dói demais você ver essas estrelas derretendo e não pegar nada, velho. Não é possível. Vamos. Beleza, beleza. Veio essa Mac 10. Ok. Ok. Será que é Factory New? Fio de testa, gente. Bom, temos poucas chances. Eu nem gastei direito as minhas estrelas ainda com outros itens. Eu só guardei as estrelas pros vídeos realmente, tá? Não tenho nem chaveiros ainda, cara. Eu vou comprar. Tô louco pra comprar chaveiros. Mas vamos lá. Tá na hora. As últimas estrelas. Tudo ou nada pra tentar pegar essa AK. Mais barata listada na Steam Factory New tá R$ 9.890. Eu quero você. Eu quero você. In Factory New. Venha pra mim com esses detalhes dourados agora. Bora. 32 estrelas. Só vamos. Só vamos. Tá pra vir a AK. Vem. R$ 990. Bora. Beleza, beleza. Bonita. Bonita. Vai. Agora a AK vai. Ai, não, velho. Calma. Faltam poucas. Faltam poucas pra vir a AK. Falta pouco. Vai, na última. Na última. Na última pra ter aquele gostinho. Agora, tudo ou nada. Tudo ou nada. Tudo ou nada. Vai. Foi. Tudo ou nada. Ou eu perdi tudo. Nossa, velho. De novo. Nada vermelho, cara. É impressionante a Valve. Como que tá. E pior que tá fácil no passo de batalha pra dropar essas skins vermelhas. Comparados com as operações, né? Tá bem mais fácil. Mas, pra mim... Pra mim não vem, cara. A Valve não deixa. Bom, talvez até não fiquei tão no prejuízo. Só essa CZ aqui vale R$ 100. E tem algumas skinszinhas aqui que valem alguma grana nessas... Digo, aqui vai nos 40 Factor New. As outras valem uns 20, 30 conto. Tipo assim, né? Não peguei o que eu queria. Obviamente. Da primeira vez que eu abri aqui também, não peguei o que eu queria. Eu peguei a Glock. Que em meu ar... Eu acho que eu vou conseguir vir dela por uns 350. 300 conto. Então, também não foi horrível a primeira vez que eu abri as estrelas. Mas, assim... Fiquei no gostinho da M4 Transfade. Nem quero mais. A WP. Agora eu não gosto de você mesmo. E a K. Bom, eu te dei uma chance. Não sei se eu vou te dar outra. Tô muito em dúvida. Se eu tiver que voltar aqui pra gastar estrelas em skins... Que sejam de uma dessas coleções aqui, tá? As coleções realmente de armas. Qual você acha que eu devo tentar pegar no futuro? A K Monster ou a Alp? Comenta aí embaixo. Alp CMYK. Porque a M4 Transfade eu não vou atrás. E as caixas vão ver se eu vou conseguir alguma coisa delas. Confere amanhã no canal. Vou abrir essas 50 aqui. Tomara que venha alguma coisa boa. Então, eu te espero no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.